O Ministério Público do Estado do Pará divulga os e-mails e telefones e listas de sobreaviso de como falar com o Ministério Público durante a pandemia. Os membros e servidores e estagiários do Ministério Público estão trabalhando diariamente em regime remoto de teletrabalho para garantir o atendimento ao público compatível com as orientações das autoridades públicas de saúde. Aqui na ficha de atendimento, a vítima pode fazer um cadastro com as suas informações, seu nome, o resumo do assunto que deseja denunciar, sua data de nascimento, escolaridade, sexo, tipo de documento, endereço, complemento, CEP, município, o telefone, o e-mail, o município onde aconteceu o fato, o local do fato, a data do fato, os envolvidos em relação ao fato, identificar os meios de prova como fotos, documentos, gravações, descrever o fato, no dia tal, às tantas horas, a vítima fulana de tal foi agredida fisicamente pelo seu companheiro em via pública ou dentro de sua residência na Avenida Duque de Caxias, etc. Aqui existe um documento para ela anexar o arquivo, aqui a pessoa com contato alternativo e e-mail alternativo. Isso prova que o Ministério Público disponibilizou os canais de comunicações necessários para o atendimento das vítimas durante a pandemia. Fique em casa.